Mas agora a gente vai falar de um adolescente que foi apreendido pela polícia militar. Ele teria tentado, gente, matar um rival lá na serra. Bora entender o que ele aprontou? Balança! Esse rapaz, que passa de bicicleta, segundo a polícia, estava armado e tentou matar uma pessoa ontem na serra. O rosto está embaçado porque ele é menor de idade. Esse rapaz tem 16 anos. A polícia disse que ele tentou matar uma pessoa pela disputa por pontos de venda de drogas. Durante o dia, ele não foi encontrado, mas foi apreendido à noite, circulando, armado. Aqui, olha, pelas ruas do bairro Jardim Guarabara. Está vendo essa quadra aí do bairro? Pois é, ontem à noite, a polícia disse que o suspeito estava aqui com uma galera. Estava todo mundo armado. A polícia recebeu uma denúncia e veio até aqui. Quando os policiais chegaram, o adolescente estava exatamente aqui, olha, na porta da quadra com uma pistola na cintura. Ao ver os policiais, ele tentou fugir, correu aqui para dentro da quadra. E no momento da fuga, ele puxou a arma e ameaçou atirar nos PMs. E foi nesse momento que os policiais atiraram. Mesmo não sendo baleado, o adolescente se jogou no chão aqui na quadra mesmo e se entregou. O adolescente foi levado para a delegacia de Laranjeiras, junto com a arma apreendida. O vídeo que a polícia recebeu também faz parte da investigação. A polícia diz que o rapaz estava com a mesma roupa e teria usado a mesma arma para tentar matar o rival do tráfico.